A nossa entrevistada já tá aqui no estúdio, e aí a gente vai conversar ali com ela e eu volto já já, pra gente montar o bolo. Então, você aí de casa, fica esperando, hein? E agora a gente vai trazer, vai chamar a sua atenção pra um assunto que talvez você já deve ter ouvido em conversa aí com o seu colega de trabalho, que é referente ao PASEP, é o fundo do programa de formação do patrimônio do servidor público, o PASEP que eu acabei de falar. O que que é isso? É uma poupança, né? Importante, constituída em favor do trabalhador. Então, você aí de casa, que também é trabalhador assim como nós, fica ligado que a gente vai conversar agora, sabe com quem? Com a Adriana, cadê aqui? Adriana Carvalho, né? Opa, é a minha xará também, ela já tá aqui sentada com a gente. Muito bom dia, querida, seja bem-vinda. Bom dia, prazer. Prazer, exato, conversar com você. E, Adriana, a gente já tava falando aqui sobre PASEP, né? Às vezes tem uma linguagem assim que a gente não entende, o pessoal de casa fica, o que é isso? Mas é tão comum pra gente quanto parece, né? E eu só queria começar justamente por essa pergunta. O pessoal de casa quer ver a palavra PASEP e não sabe o que que é. O que que é o PASEP, hein, Adriana? Vamos lá, como você disse inicialmente, o PASEP foi um fundo criado para formar um patrimônio, um capital para os servidores públicos. Seja servidor público federal, municipal, estadual, militar, seja funcionário público, seja servidores de empresas, sociedade de economia mista. Bom, a gente sabe que o PASEP, ele é regido pelo Banco do Brasil, mas o PASEP, ele veio, assim, à tona ultimamente por conta de uma ação que foi julgada agora, dia 13 de setembro, pelo STJ, onde determinou que o Banco do Brasil é responsável pelo pagamento de uma, de umas correções em que os servidores tiveram prejuízo. Então, para exemplificar, para quem está em casa, você que é servidor público, que começou a trabalhar na década de 70, 80, 90, antes de 1988, você que é servidor público, que começou a trabalhar antes de 1988. Para você saber se tem esse dinheiro para receber, você precisa se dirigir a um Banco do Brasil, solicitar o seu extrato do PASEP. E aí eu te digo uma coisa, normalmente, os servidores que começaram a trabalhar antes de 1988, eles têm, em média, pelo menos os que eu já peguei, no mínimo de 20 mil até 300 mil reais para receber, por conta dessa... É um dinheirão, hein? É um dinheirão. Dá para fazer muita coisa com esse dinheiro. Dá, com certeza. Olha só, interessou aí, né? As pessoas chegam surpresa com aquela microfilmaagem sem entender, e a gente tem a possibilidade de avaliar, de fazer o cálculo e dizer qual o valor que a pessoa tem. E para isso, doutora, o que é que eu preciso fazer? Como eu lhe disse, ir ao Banco do Brasil, pegar a microfilmagem, se você é aposentado, precisa da sua portaria da aposentadoria, precisa do último contra-cheque, precisa do comprovante de endereço, RG, CPF, certo? E encaminhar a uma advogada especialista nas ações do PASEP, certo? Doutora, é todo mundo que tem direito a esse PASEP? Não, não é todo mundo, apenas servidores públicos. Ah, pronto. Se você trabalhou sempre na iniciativa privada, é seletista, não tem, tá? Só quem é servidor público, que recebia PASEP, que era esse patrimônio aí que a União contribuía, mas infelizmente em 1988 parou de contribuir. Olha, pessoal, também a gente tá aqui, né, esse nosso quadro é o Café com Leia, aqui com a doutora, advogada especialista nesse assunto, tá aqui pra tirar suas dúvidas, então interage com a gente também através do Instagram. Eu já tô aqui com o tablet pra ler as perguntas de vocês. Eu só anunciei a senha aqui, Dani, me ajuda aqui, Dani? Vamos já colocar a senha aqui, eu vi que chegou umas perguntinhas aqui, a Dani vai me mandar a senha. Então interage com a gente, ó, tá aí na tela o arroba PGM, bom demais. Manda sua pergunta, você servidor público, tem alguma dúvida que a gente não tá esclarecendo aqui? Manda, esse é o momento de você esclarecer as dúvidas com a doutora. Ó, já já eu coloco então. Bom, doutora, só continuando, eu lembro que no começo aqui você falou sobre alguns erros ali envolvendo o Banco do Brasil, né? Que equívocos foram esses? O que aconteceu ali nesse comecinho? Muito bem, em 2012, um advogado, eu acho que do Pernambuco, ele começou a fazer essas ações e obteve êxito. Porém, em todo o Brasil começou a chover ações de correção do PASEP. E aí o Banco do Brasil, obviamente, entrou na justiça pedindo a suspensão dessas ações, alegando que não seria parte legítima, alegando uma série de coisas. Só que todos os processos em todo o Brasil ficaram suspensos. Houve uma decisão do Superior Tribunal de Justiça suspendendo todas essas ações. Porém, repito, no dia 13 de setembro agora, desse mês ainda, houve o julgamento deste recurso, que é um IRDR, né? Que é um recurso de demandas repetitivas. E foi decidido que você, servidor, tem direito, sim, a receber a correção do PASEP, que não foi repassada pelo Banco do Brasil, certo? Hoje, o PASEP se juntou ao PIS e hoje nem sequer tem mais o PIS-PASEP. É verdade, sempre houve junto, né? PIS-PASEP. PIS-PASEP, mas antes eram separados, tá? O PIS era um patrimônio formado para os empregados da iniciativa privada, os seletistas. E o PASEP era para os servidores públicos, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Foi juntado, certo? Para patrocinar seguro-desemprego, patrocinar o abono salarial. Só que agora, em 2020, com a questão da pandemia, o PIS-PASEP, todos esses valores foram revestidos para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é o FGTS, tá? Então, assim, por causa da crise do coronavírus, todo o volume de dinheiro, segundo a medida provisória, 946, se eu não me engano, ele foi revestido para o FGTS. E aí, se vocês botarem a cabeça para lembrar, vão lembrar que as pessoas correram para o banco para receber seu Fundo de Garantia, que foi liberado. Aquele dinheiro era volumes que vieram do PIS-PASEP. Ah, perfeito. Certo? E a gente recebeu, ó, consegui desbloquear o tablet, a gente recebeu uma pergunta aqui da Lucélia Claro. A Lucélia pergunta o seguinte, doutora. Doutora Adriana, estão dando a entrada no PASEP dos servidores do Estado? Sim, servidor público, estadual, como eu disse, federal, municipal, militares, tá? Aposentados. Os pensionistas também. Você é pensionista de alguém que faleceu e era servidor público? Você é herdeiro de alguém que faleceu e era servidor público? Você tem direito, sim, de receber esses valores dos seus parentes falecidos. E qual é o procedimento? Ela está falando aqui, eu entreguei as papeladas para o advogado, ele disse que não estava dando a entrada. Nesse caso, então, não prossegue, né? Ele não estava dando a entrada? Então, é porque talvez esse advogado estava esperando essa decisão que saiu agora recentemente. Mas é bom que se dê a entrada, sim, porque foi julgado procedente, tá? E como é esse procedimento para dar a entrada? Vamos lá. Precisa de um advogado, né? Sim, precisa de um advogado e eu ainda recomendo que seja um advogado que tenha a possibilidade de fazer esse cálculo, tá? Precisa, se o próprio servidor ainda estiver vivo, ele precisa levar contra-cheque, o último contra-cheque dele, precisa levar a portaria da aposentadoria, precisa ir ao Banco do Brasil, pegar sua microfilmagem, identidade, CPF, comprovante de residência, procurar um advogado da sua confiança e que seja especialista nestas ações do PASEP e da entrada. E correr para o abraço, porque de fato já foi julgado procedente a ação. Perfeito. E doutora, e qual é o prazo prescricional? Vê que varia de 5, 10 anos, como é que funciona? Muito bem, muito bem, vamos lá. Quando o Banco do Brasil entrou com recurso, ele entrou alegando que em todos os estados da federação havia divergências de julgamento. Um juiz aplicava o prazo prescricional de 5 anos, outros aplicavam de 10, outros diziam que só podia fazer essa correção da data de 1988, outros diziam que era da data que recebeu a microfilmagem. Então, toda essa confusão foi dirimida agora, no dia 13. Ou seja, o que foi esclarecido e o que ficou determinado? Que o Banco do Brasil é parte legítima, sim, para figurar no polo passivo dessa ação, que as pessoas têm o prazo decadencial de 10 anos a partir da data em que pega a microfilmagem do banco. Então, amigo, não tem erro. Você que é servidor público, que está aposentado, vá ao Banco do Brasil, pegue sua microfilmagem, procure um advogado. Por quê? Porque o prazo para você entrar é de 10 anos da data que você pegou a microfilmagem. Olha aí, não dorme no ponto, hein, a doutora está aqui chamando a atenção, né? É um dinheiro que é seu, que está te esperando, né, doutora? Que dá para fazer tanto investimento, né? Exatamente. A União, antes de 1988, que foi onde foi publicada a Constituição Federal, antes da Constituição Federal de 88, a União, ela injetava recursos numa poupança de cada servidor. Você era servidor público, então a União colocava um valor ali na sua conta individual. Com a Constituição de 88, não foi mais possível isso acontecer. Então, esse patrimônio que ficou até 1988, ele precisa ser corrigido, tá? E é essa a ação. A ação é justamente corrigir aquele valor que ficou parado lá em 1988. Perfeito. Doutora, tem um outro termo aqui que eu estava vendo, que é sobre a revisão do PASEP. O que é essa revisão do PASEP? É justamente essa ação que a gente está falando. A revisão do PASEP é esta ação que tenta atualizar os valores que ficaram retidos lá na sua conta vinculada em 1988. E aí você pode pensar assim, quem está em casa pode pensar assim, ah, mas eu me aposentei, eu recebi o PASEP. Sim, ótimo, perfeito, você recebeu o PASEP. Só que você recebeu um saldo que não representa o valor que você deveria ter recebido, tá? Por isso a necessidade do ajuizamento da ação. E tem também assim, você está lá com saldo, você acredita que não seja aquele saldo. Tem como fazer uma correção? Como é que funciona? Sim, essa correção funciona justamente quando a gente pega de posse da microfilmagem que você traz do Banco do Brasil. A gente coloca num simulador de cálculos, esse simulador de cálculos vai apresentar o valor devido que você tem para receber. Pessoal, continua interagindo com a gente aqui, ó, no Instagram, viu? Arroba PGM, bom demais, está ali na tela, estou aqui com o tablet esperando a sua mensagem. Aproveita que a gente está tirando todas essas dúvidas, é o seu direito, é você ir de casa. A gente está com uma advogada aqui, que pode também lhe atender, lhe ajudar. Se você quiser procurar advogada, qual é o seu Instagram, doutora? Para o pessoal te procurar também? Adriana Col, Adriana com Y, C-O-L, Adriana Col. E você presta toda assistência nessa área, né? Sim, e se você, porventura, não tem condições de pagar um advogado particular, eu gosto de enfatizar sempre, Natália, né? Sim. Que as pessoas podem se dirigir à Defensoria Pública da União, Defensoria Pública do Estado, a pessoa pode se dirigir à própria OAB, pedir assistência gratuita, tá? Ah, bacana. Mas assim, o que não é, o que não se deve deixar passar é o seu direito. Se você foi servidor público antes de 1988, corra, vá a uma agência do Banco do Brasil, peça a microfilmagem do seu PASEP, procure um advogado especialista nas ações de correção do PASEP e vá receber sua mini fortuna. Importantíssimo. Porque a gente estava no nosso bate-papo, que é o Café com Lei, aqui com a doutora Adriana, e eu já recebi uma outra mensagem aqui dos nossos telespectadores, você que está assistindo a gente, interaja com a gente pelo arroba PGM, bom demais. Olha só, a gente recebeu uma pergunta, doutora, da Kelly Souza. A Kelly pergunta o seguinte, Natália, pergunta, doutora, se tem limite do salário do servidor público estadual, se é para o servidor que ganha qualquer valor. E aí, doutora? Sim, o servidor público, para ele saber realmente se tem esse valor, é como eu te disse, é indispensável ir à agência do Banco do Brasil e pedir a microfilmagem, tá? Porque antes de 1988, era independente de salário o valor que era depositado nessa conta dos servidores. Então, assim, depois foi que passou o PASEP para servidores que ganham até dois salários mínimos. Mas o importante, para dirimir as suas dúvidas, para acabar com as suas dúvidas, se o seu marido tem ou não, somente pesquisando a microfilmagem do PASEP. Tem uma outra pergunta também que a gente recebeu, é se pode sacar o PASEP de quem já faleceu, doutora? Pode, pode sacar o PASEP de quem faleceu. É preciso que os herdeiros, né, se dirijam ao Banco do Brasil, já que é a agência responsável pelo PASEP. E aí, caso não seja possível de imediata entrega, os herdeiros podem entrar com uma ação de alvará para recebimento desses valores, tá? E dos empregados e aposentados, tem direito também? Bom, os aposentados, servidores públicos, como eu falei, os empregados de empresas públicas, como o Correio, que mesmo sendo seletista, eles também são considerados servidores públicos, eles também têm direito. E direito a pagamento duplo, o que é esse pagamento duplo? Tem esse direito? Bom, algumas ações de correção do PASEP se pedia esse pagamento em duplicidade. Porém, os juízes, eles estão concedendo apenas de maneira simples, ou seja, o pagamento corrigido, mas de maneira simples, não em dobro. Ó, a Valquíria tem uma pergunta. Oi, Valquíria. É, o meu cunhado trabalhava de... era policial. Sim. E ele já é falecido. A esposa... E aí ela é pensionista. Sim, ela é pensionista. Aí a esposa tem que fazer o quê? Vai ao Banco do Brasil, pede a microfilmagem dele, que o banco pede um prazo para entregar, tá? Um prazo que varia de 15 a 30 dias para entregar essa microfilmagem. E eu já tomei conhecimento de muitas agências que tentam negar a entrega desse documento, mas é um direito seu receber, tá bom? Tentar, bater... Então ela, como pensionista, pode ir ao Banco do Brasil e exigir, sim, a microfilmagem dela, do esposo dela. Do esposo dela, já falecido. Ah, perfeito. E só para a gente relembrar aqui, se eu esqueci de sacar em anos anteriores, eu ainda posso realizar esse saque? A gente precisa definir algumas coisas, Natália. O saque do PASEP anual é possível para o servidor que recebe até dois salários mínimos, né? Agora, essa ação que a gente está falando é uma ação de revisão dos servidores que ingressaram no serviço público antes de 1988. Então, existe uma certa diferença entre os saques anuais do PASEP, tá? Ah, entendi. E existe a diferença dessa ação de correção do PASEP. Você que é servidor público, que entrou no serviço público antes de 1988, você tem direito à ação de correção. E você que é servidor público, da atualidade, que recebe menos de dois salários mínimos, via de regra, todo ano tem um abono salarial para você. Perfeito. Que é diferente. Então, continua interagindo aqui, eu vou só dar uma corridinha ali na cozinha também para a gente ver. Se tiver mais alguma pergunta, manda aqui para a doutora. A doutora está aqui, a gente está até uns minutinhos, né, doutora? Sim, sim. Tem algo que você se lembrou também que é comum, pessoal, te perguntar? Ah, com certeza. Principalmente quais os documentos e como que eu faço, né? Pronto, documentação, exatamente. Uma boa. É muita papelada, doutora? Na realidade, o principal documento é a microfilmagem. Porque sem ele, não tem como saber se você tem ou não o valor a receber. Como é feita essa microfilmagem? É um tema curioso, né, microfilmagem? A microfilmagem, elas são as informações que o Banco do Brasil detém acerca dos valores que foram depositados ao longo dos anos. Ah, entendi. Então, por isso que o Banco do Brasil pede esse prazo de 15 a 30 dias para entregar. Por quê? Porque, já pensou, é desde 1970 e alguma coisa. Muita coisa para analisar, né? Então, tem muita informação, tá bom? Mas o principal documento é esse. Com esse documento aí, o advogado vai te dizer o que mais precisa para o ajustamento dessa ação. Perfeito. Volto já com a doutora. Um bom demais. Infelizmente, vai ficando por aqui. A gente ainda tinha muito papo para conversar, mas o tempo está acabando. Quero agradecer a presença aqui da Valkyria, da doutora e de você de casa, que ficou comigo até agora. Foi um prazer conversar com você nessa manhã, entrar na sua casa e tomar um café. Um beijo. Amanhã eu estou aqui de novo, hein? Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto